a mana onde tem um negócio eu preciso trocar com o cara ali mas esse barquinho aqui eu espero que você tenha gostado de ficar no bairro sempre obrigado quem sabe o que você está falando tem esse caminho aqui vive na borda, a terra é uma pancada não se torna, se unha com os amigos oh, eu tenho sido tão lento em este lugar mas agora que você está aqui deixa eu te contar tudo sobre as pequenas pessoas vivendo dentro da rádio eu não acho que sim, eles cantam quando você pressa o botão eles me fazem muito feliz 바로 aqui avi vim 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 A lua é mais importante do que a lua, ela traz luz na escuridão, o lua só se alcança quando já está no dia do dia. Ei você, escute, eu encontrei um conductor. Deixe me interromper, é a minha turnê. É a minha turnê. Ei, o que está acontecendo? Precisamos tocar a base aqui. Hã? O que? Vamos sinergizar, gente. Ok. Ok, time, nós talvez tínhamos sido descartados, mas vamos dizer aos nossos amigos o que realmente somos. É isso aí rapaziada, consegui. Só falta uma página só. Tchau, tchau. Oh, é tudo obrigado ouvindo o contraste com que o homem de verdade não chora? O que é isso, cara? O que é isso, gente? Gente, que música é essa? Tá, e esse maluco aqui, vai? O que eu faço com ele, vai? O livro está vazio. Mas a opinião provavelmente iria trade se tinha um horóscopo que adicionasse. Onde eu vou achar esse negócio, mano? Tá, calma aí. Eu tenho que dar o caderno pra um desses caras aqui. Certamente não. Eu não quero colocar isso em também. Talvez uma das outras opiniões tenha algo mais útil para dizer. Não, mas se acharmos uma opinião com algo um pouco mais útil para dizer, então podemos colocar isso no notebook. Eu não quero colocar isso em também. Talvez uma das outras opiniões tenha algo mais útil para dizer. Pô, que opinião que a gente pode usar no caderno, cara. Só tem essa daqui agora. Poderia escrever algumas coisas genéricas de verdade para mim? Claro! Eu vivo para se escravar o Evangelho. Aqui é o meu parceiro. Estreitinho mesmo. Estreitinho mesmo. Estreitinho mesmo. Este deve ser o meu horóscopo. Ok. Sim, você pode ter esse antigo. Estou zoando, estou zoando, estou zoando. Estou zoando, estou zoando. Brincadeirinha, tá, gente? Boa trabalho. Vamos entrar no livro voo e sair daqui. Ok, livro. Vamos voltar para as mãos. Awww, olha lá Flap. Eu acho que ele gosta de você, Dusty. Ok. Vamos sair daqui. Up e de volta. Espero que nunca veemos esse lugar novo. Eu não acredito que essas opiniões estão tão felizes de estar lá. Provavelmente o único lugar em que eles já foram aceitados. Puxa, estamos voltando para a surpresa. Algumas detour? Tem alguma coisa a dizer para o livro não? Hum? Bem, eu acho que não é tão ruim. Ou um livro. Vamos completar o terceiro teste e descobrir o que está errado com essa caixa. Caramba, não acaba isso. Não, não acaba. É só um livro que está errado com essa caixa. Mesmo, não, não. Não, não. Só um livro que está errado com esse lugar. A meleza. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. é quase que eu morri meu parceiro a minha vida tá uma merda e já vem essas bolinhas de novo vai e agora tá girando e eu tô qualquer uma tá desligando a outra e aí e aí o caramba se ela ficar girando também é brabo em o que raiva o cara não tô entendendo é deixa eu me ajeitar aqui deixa eu me ajeitar e eu tô tudo de boa tô de boa vamos lá oi 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 tem uma ordem certa velho calma hmm 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 pera agora é ai é pra cá é esse lado aqui a cara começou de novo né cacá cara não vai acabar nunca isso mano nunca ah ah a 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 uma vez direita e mais uma vez e Música Calma, calma que eu esqueci Eu acho que é pra cá agora, né? Música Isso É isso aqui, ó Esse Muito bravo, mano Agora esqueci o caminho Esqueci o caminho Consegui, consegui Dei sorte Música 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 Meu Deus, que bagunça Nossa, precisa de vida, cara Essa parte do labirinto aqui Tá bem Bem joadinha Não tô clicando, tá maneirinho Tá maneirinho Mas só que tá, né Tá ficando repetitivo já Música 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 O que é isso? Cara, ele me matou um negócio Cara, por favor, acaba Acaba, por favor Então, isso deve ser o final de trabalho A inscrição do Shrine diz Em o som do desespero, seus pensamentos vão deceir E o caminho para a enlhecimento pode ser difícil de perceber Ok, uma coisa com a luz Oh Isso foi um desespero Sim, devemos estar perto do desespero I think we've reached the final room Yeah, and there's an opinion that can't get through Hey, opinion, who are you? You are never too old to learn to play an instrument Oh, that poor opinion shouldn't be stuck here Right The whole validation instrument seems to be out of order So these turn They seem to be misaligned Peraí, peraí O que eu faço aqui? Tá Vamos tomar conexões aqui Ah Então... Beleza! É isso! O instrumento de validação vira! Uhul! Validação! Eu vou servir a mente para o melhor das minhas habilidades. Você conseguiu? Olhe o que vai! Esse fichinho... Uhul! Outro peda de cardinal! Vê? A peda foi criada! Próximo o pedaço foi um ato de sabão! Sim, parece que é assim. Acho que você tem uma coisa, certo, Birdie? Você ganhou a mazinha usando suas habilidades! Eu fiz um monte de coisa! Não, não foi apenas o que foi criada! Sim, você está certo! Eu também peguei!